E aí galera, tudo certo com vocês? Comigo tudo tranquilo, na medida do possível e hoje estamos aqui para um videozinho galera diferente Porque alguns de vocês me pediram para eu fazer mais vlogs aqui no canal, só que vlogs tem um probleminha galera Eles tem que ter ali um assunto pré-estabelecido para eu ficar falando sobre ele né E nem sempre eu tenho tempo de ficar pesquisando assuntos, então eu resolvi fazer uma coisa galera bem diferente aqui Que é o seguinte, eu vou pegar galera a temática do povo da internet, eu vou comentar os assuntos mais comentados da internet aqui com vocês E nós vamos ver galera no que isso vai dar, deve ser uma bagaceira triste mas vamos ver galera que pode ser engraçado também Pode ser divertido de alguma forma né, nem que seja como vergonha alheia Por isso estou aqui galera com o meu twitter aberto no meu celular novo aqui, eu tenho smartphone agora para jogar Pokémon GO Por isso eu comprei ele, estou brincando, não foi por causa disso, mas isso também galera levou Como eu falei para vocês lá no vídeo de Pokémon GO inclusive né, isso também né, chegou a passar pela minha cabeça de fato Mas eu queria comprar o celular faz um tempo para ter internet né, quando a internet da minha casa caísse Mais explicações feitas galera aqui, vamos então a este entre aspas quadro aqui no canal que vai se chamar Não sei, depois a gente descobre galera que vai se chamar esse quadro, eu coloco o nomezinho aí bolado para ele Ou não tão bolado assim, vamos lá então tentar aqui galera ver o que está acontecendo na internet aqui Nos negócios dos negócios aqui do twitter, Trend Topics é isso Ok galera, o primeiro assunto é, errar é humano, persistir é Biel Eu gostei galera desse, como é que é, dessa hashtag aqui criativa né, engraçada Eu gosto do povo que lá tem essas hashtags, vamos dizer assim, com presença de espírito né, como essa aqui Para colocar de alguma maneira, para quem não entendeu galera, essa hashtag aqui É porque o Biel, aparentemente, ele falou que a culpa né, da mulher que tinha acusado ele de assédio Era mais dela, chegou a notificação aqui para mim galera, acho que é do pornô Não, não é não, é outra coisa Mas enfim, aí galera, ele reclamou né, da mulher que acusou ele de assédio Que tinha razão a mulher inclusive, que acusou ele, mas beleza E depois disso o povo ficou revirando os tweets dele galera, mais antigos E viram que ele também tinha tweets racistas, onde ele fazia piadas com negros E também ficava xingando celebridades, ele fazia um bocado de besteira galera Um bocado de besteira, é um menino idiota né galera, funkeiro escroto Então é isso, é por isso que ele está aqui na primeira colocação, porque ele é um funkeiro escroto do cacete Com muitos funkeiros escrotos por aí, mas além disso ele é famoso né Então como um funkeiro escroto famoso, que coloca suas opiniões aí para todos ouvirem Ele é o assunto mais comentado do dia neste momento aqui no twitter O segundo é Taylor Swift, eu dou uma cuspida no meu celular, coisa linda para limpar a tela dele Tudo proposital aqui, Taylor Swift, what up Isso aqui galera, eu não sabia o que era até pouco tempo Mas eu acho que o Justin Bieber falou da polêmica da Taylor Swift Como assim não liguei, eu não entendi nada, Justin Bieber e Taylor Swift, o que aconteceu, que porcaria é essa? A Taylor Swift galera fez uma besteira, falou uma bobagem, eu não sei quais são exatamente porque eu não pesquisei na época, eu não quero pesquisar agora E aí parece que o Justin Bieber falou isso, esse Taylor Swift, what up? Aí o povo tá achando que ele tá tirando onda com a Taylor Swift e blá 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 besteira Terceira coisa, cadê? E sair daqui do bagulho? Eu não sei mexer no meu celular galera, sou uma pessoa velha e caquética, idiota Ok, estamos aqui no terceiro assunto que é a terça com o clube, sigo de volta Isso aqui galera, é daquelas promoçõezinhas de trocar seguidor, de trocar like, etc, etc, idiotice Então vamos pular essa A quarta coisa é respect no Armani Essa galera, obviamente, é o que? É? O que? Deixa eu ver Não faço a mínima ideia do que isso é Carrega aí, 3G filho da polêmica Então galera, 3G não tá querendo colaborar muito Só vi aqui as textas de procurar no Google, mas não achei Eu acho que ela é alguma cantora, galera, de alguma banda pop Essa no Armani, alguém falou mal dela em algum momento E o povo tá defendendo ela É isso, eu acho Ela pode não ser, galera, eu olhei aqui e parecia alguém do Fifth Harmony Mas eu posso estar confundido com outra coisa, que é uma coisa bem diferente Galera, não beguei meio drogado, chorado de cocaína Pode ser, galera, pode ser Mas vamos lá pra quinta então, coisa mais comentada do dia Que é a Queiroz Galvão Ela tá aqui, galera, porque é uma construtora, né? Para vocês que não conhecem É empreiteira e tudo mais É que faz as construções magnânimas do Brasil, maravilhosas E mais uma construtora, né, galera? Porque já teve várias Que está sendo agora investigada pela Polícia Federal Ou vai ser investigada alguma coisa assim, até onde eu sei Então, temos aqui, galera, mais um exemplo de construtora, né? Investigada É tão triste isso, né? Você vê todas as principais Todas as, galera, as mais famosas que você conhece As construtoras, né? Que são famosonas Todas elas, alguém foi preso Alguém tá sendo acusado E isso porque, galera, o Brasil não é conhecido, né? Por ser um país lá muito, vamos dizer assim De fazer justiça Imagina se fosse, né? Ah, e aí vamos lá então para a sexta Amiga falando Aí você caga comigo, né? Twitter O que a amiga falando quer dizer? Ah, tá, galera Uma tagzinha Tipo, amiga fala, né? Amiga fala uma coisa Engraçada Amiga falando Ele tá feio nessa foto Mas eu juro que ele é bonito Deixa eu ver alguém Colocou outra coisa aqui Pede você pra minha mãe Aí ela deixa Tô com saudade de Dubois Somos mais que amigas Somos friends O que isso quer dizer? Se tu me troca Eu te mato Viada Engraçado, né, galera? Engraçadão isso Ok? Vamos lá então para a próxima Hoje tem PLL Isso é o quê? Projeto de lei? Pretty Little Lears Eu pensei que fosse agora Coisa de política Sei lá Projeto de lei Alguma coisa Mas não Alguma coisa do seriado, galera Seriado Aquele seriado Eu sei que conheço Esse seriado de ouvir falar Das meninas mentirosas Mas nunca assisti não Nunca assisti não Não sei Sei que tem uma lésbica nele Só sei disso Mas vamos lá então O oitavo é Babi Ross Nós te amamos Por quê? Por que Babi Ross Nós te amamos hoje Especificamente? Porque não nos outros dias Se alguém falou mal dela Alguém falou mal da Babi Ross Eu conheço a Babi Ross Porque já vi a Playboy Não Já vi a Playboy sim dela Não tenho como negar isso Nem comprei Infelizmente Mas comprem Quem for comprar Porque não vejo Um pirata na internet Ok Maior justiçado de todas As fazendas Babi Ross Nós te amamos Lindamente até Continua nos trends Ok Bora focar Para subir mais Por que o povo está tão focado O que aconteceu com essa mulher? O que houve? Por quê? Alguém chegou ela Foi alguma coisa assim? Fandom Needle é o melhor Ok Beleza Tá ótimo Não tenho entendido nada O nono assunto O galera é o Michael Phelps O nadador deve ter Sei lá Fumado cocaína Não Deixa eu ver aqui Deixa eu ver o que ele fez de fato Para a gente comentar aqui com você Não que esteja sendo muito esclarecedor Em muitas dessas tags Mas parte do entretenimento é isso Rei das medalhas Sem fãs E com reforço de escota O Michael Phelps chegou ao Rio Olha É porque ele chegou no Rio Para as Olimpíadas Logicamente Ele chegou sem fãs Segundo a UOL E com reforço na escola Tá com medo O galera do Brasil Eu também teria Se eu fosse você Ok Eu tenho medo do Brasil Estou no Brasil Moro no Brasil Dudu Paz Quem é Dudu Paz? Quem é esse? Cabaço Ok Vamos ver aqui Pode ser um cara até gente boa Tô falando mal dele Dudu Paz Ah Eduardo Paz Ok É justo Claro que é o Eduardo Paz Deve ter feito algo Falando outra besteira Ah Ele deu feriado O povo tá falando bem dele Uma vez na vida É isso aí mesmo Galera Brasileiro Brasileiro é assim Brasileiro Qualquer coisinha que dá Para o brasileiro Ele fica contente O brasileiro reclama Reclama Você dá 10 reais Para ele E já fica feliz Ok Teori Aqui já estamos Entrando no top 20 Já Acho que no top 20 É um pouco demais Vamos dar uma geral Só assim no top 20 Teori Não vou nem olhar O que é Rodoviária Novo Rio Hum Não tá carregando de novo Caraca Wi-Fi desgraçado Quer dizer 3G Seu cocô Zento do cacete E tem outras coisas aqui Relacionada à Lei Maria da Penha Hum Que curioso Lei Maria da Penha Eu tô curioso Em relação a isso aqui Pode ser importante A primeira coisa importante A galera dos 30 topics Até agora talvez Parece que foram 10 anos Agora aqui Importante Eu tô comentando aqui Coisas variadas Da importância da lei Que a lei não é cumprida Blá 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 Aquela coisa toda né Que todo mundo sabe O que acontece infelizmente De fato Mas é uma data importante De fato Agamenon Quem é esse Agamenon aqui Eu sempre acho Que é alguma figura histórica Mas é sempre um jogador De futebol aleatório É aqui em Recife Inclusive Até onde eu sei É Esse é um Agamenon Também que eu pensava Que poderia ser Parece que Explodiram Um caixa eletrônico Aqui E um tiroteio Caraca Que escroto Depois eu vou olhar isso Agora com mais detalhes Ok Tiani Dante Será que Isso aqui tem cara Agora de Atleta Tiani Dante Tem cara muito de atleta Não é nome de atleta Isso É a mulher do Wesley Safadão Ok Beleza Obrigado Obrigado Por isso que é importante Fazer vídeos como esse Vocês aprendem Junto comigo Todo mundo aprende aqui juntos Cracolândia Cracolândia é legal É de onde eu vim Inclusive Ok Tem um carro de som lá fora Nossa senhora Celso Romano propõe Isolar a Cracolândia Ai Celso Romano Ok Isolar a Cracolândia Ok Tá certo Tá certo Ok Beleza Vamos ver Georão Georão é bolado Hein galera Georão O que é Georão Meu Deus Não sei o que é nada Nesse Brasil Eu não sei nada Não sei nada É uma figura bíblica Até bem cara Galera de ser isso mesmo O Georão foi um cara Muito escroto Galera da bíblia Por que a gente tá falando dele hoje Eu não entendi Quer dizer Pelo que o povo tá falando aqui Não conheci esse Georão não Vanessa Graziotin Deve ter falado alguma coisa Vanessa Graziotin Não vou nem olhar isso aqui Ela é deputada Deve ter falado alguma coisa Nicolás Maduro O que é que Nicolás Maduro fez hoje agora? Que é o presidente da Venezuela Referendo contra ele Tá um tempo fora disso Ok Olha só Agora temos aprendido coisas úteis de fato Quem diria Eu não tava esperando por isso Ok Tô brincando Tem coisas úteis agora Vez por outra Claro que não é o comum E em 20º lugar A Luana Piovani Vamos ver galera A Luana Piovani Que ela falou desta vez aqui Em 20º lugar Ninguém tá falando muito na verdade Mas vamos ver O que é que se trata isso aqui exatamente Cortesia galera 3G da Oi Demora 53 anos Pra carregar essa desgraçada daqui Só porque eu quis gravar esse vídeo Não demora tanto galera Normalmente Ele como eu falei pra vocês Não é bom né Mas não é essa escrotidão né Quando eu tento fazer outra coisa Ok Ah porque chegou o fim do casamento De Luana Piovani e Pedro Scooby Scooby É igualzinho galera Scooby Scooby Do Ok Justo Tá bom galera Caguei pra isso né Caguei Ela pode se casar comigo agora se quiser Na verdade não Na verdade talvez Enfim galera Isso não é importante Mas é isso Então galera Isso aqui foi o primeiro vídeo Completamente aleatório Randômico Galera maluco Mas essa proposta Que eu queria trazer aqui pra vocês Então conseguimos essa proposta Tá galera Com sucesso eu acho Uma maluquice completa aqui Quem gostou Que quiser Agora deixar aquele gostei Aqui comentar O que vocês acharam Das notícias também Se vocês gostaram do vídeo Agora do formato Pra eu trazer mais vezes Talvez Quem sabe até diariamente Ih esse é difícil hein Isso aí é embaçado Mas a ideia galera Que o vídeo seja muito simples mesmo Justamente pra eu conseguir Trazer mais vezes Mais constantemente Mais regularmente Adicionando também O conteúdo diferenciado ao canal Um conteúdo que todo mundo Pode acompanhar Ainda que não esteja Acompanhando as séries normais né Então é bem diferente também Dá uma adicionada Em termos de Dinâmica e variedade Galera o canal E a maluquice com certeza né Mas muito obrigado a todos Galera meu twitter É twitter.com.br Nobegamer né Temos essa propaganda aqui Sem vergonha Mas ela faz sentido Dentro do contexto né Já que estamos falando de twitter Já que eu estou no twitter No momento Então tá aí galera Meu twitter Pra quem quiser me seguir Por lá Quem quiser dar uma seguidinha Twitter.com.br Nobegamer Quem está inscrito no canal Pode se inscrever aqui embaixo Pra receber mais vídeos Um grande abraço A todos E fui